Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal mais saudável desse planeta Terra. O meu nome é Denilson Silva Saúde. E saúde emocional e física você encontra aqui. Neste vídeo de hoje aqui eu vou estar te passando alguns segredos da boa saúde, de como desbloquear a saúde. E a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever nesse canal aqui, dar aquela curtida e se alguma coisa no canal aqui transformou a sua vida, coloca nos comentários. Você que está chegando aí agora, diga de onde você é, de qual estado e o que está te motivando a buscar ter mais saúde. Nós estamos numa série aqui de 7 pilares da boa saúde. E hoje estamos no sexto pilar. Então para você que está chegando aqui agora e que não assistiu os outros vídeos, pause esse vídeo aqui, acompanhe os outros e volte nesse vídeo aqui. porque hoje eu vou estar passando quais são os segredos da boa saúde que eu descobri, que eu encontrei para não ficar mais doente. Para você que não sabe, eu era uma pessoa doente. Para você ter uma noção, desde os 6 meses de vida, eu sofri com renite e sinusite alérgica. Eu parava uma média de 10 vezes no ano no hospital para fazer ebulização, né? Como se não bastasse, além disso, eu estava quase hipertenso, minha pressão quase chegando sempre a 15. E detalhe, não gerei bebida alcoólica, não fumava, praticava esporte, bebia água, comia de 3 a 3 horas, comida com pouco óleo, pouco sal, minha pressão sempre subindo. E toda vez que eu acordava pela manhã, dava aquelas cãibras na perna. Quando eu andava normal, meu pé dava uma quebrada e voltava. Então, e com isso eu tinha... O sistema imunológico era sempre baixo, pegava gripe constante. E para mim isso era algo normal. E quando eu cheguei aos meus 32 anos de idade, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre saúde e descobri, me encontrei com a parte onde a minha saúde foi desbloqueada. E aqui nesse vídeo eu estou compartilhando esse segredo. Então, você quer saber como adquirir uma saúde plena? Uma saúde de fé? Como você desbloquear a sua saúde? Você vai estar vendo nesse vídeo aqui hoje. Então, essa foi a minha história até meus 32 anos de idade. Hoje estou com 37 anos e há mais de 5 anos eu não fico doente. Nesse vídeo aqui você vai descobrir quais que são os segredos. O que eu fiz para chegar nesse nível. Lembrando que esse vídeo aqui não serve como uma recomendação médica. Você deve pegar essas informações aqui e levar para o seu profissional de saúde. Tudo que vai ser dito aqui é natural. E isto é farmácia de Deus. Você consegue adquirir isso através de simples hábitos. Então, acontece. Essa foi a minha história. Segunda coisa. Quando eu comecei a dedicar para como adquirir mais saúde e não ficar dependendo de medicamentos, que era o meu caso, o que eu fiz? Primeira coisa. Descobri que somente comendo é impossível você conseguir tudo que você precisa. E por que disso? Para você ter uma ideia, em 1998, o N. Hens, que é o Instituto de Agronomia dos Estados Unidos, eles fazem uma pesquisa de nutrientes que os alimentos possuem. E em 1998, eles chegaram à conclusão que os alimentos estão com 50% menos nutrientes do que relacionado com hoje. Esse estudo é de 1998. Lá, já estavam com 50% menos. Nós estamos em 2020. 22 anos depois. Imagina, se lá já existia 50% menos de nutrientes no solo, imagina hoje, então. E por que será que as pessoas estão tão doentes? Por que será que as pessoas vivem no médico? E o que eu fiz dentro disso para conseguir desbloquear? Primeira coisa, então, eu descobri que somente comendo é impossível ter saúde. Mesmo que você tenha uma alimentação legal, mesmo que você tenha uma alimentação balanceada, eu tinha comigo que eu fazia uma alimentação que era correta, mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que não era bem assim. E depois de posse desse estudo, eu entendi que suplementação é essencial para adquirir uma boa saúde. Porque, tendo em vista que uma vez que somente comendo você não consegue tudo o que você precisa, você precisa de uma outra fonte de nutrientes. E vem um outro dado muito interessante também. A agricultura, eles praticam aquilo que é monocultura. O que é isso? Por 10, 20 anos, vamos supor, tem uma plantação ali de tomate. E ali eles vão adubar o solo com NPK, que é nitrato, fósforo e potássio. Somente com isso, qualquer alimento ele cresce. Só que existe um processo para o nutriente chegar até o seu corpo. Primeiro, a semente é colocada na terra. A terra, ela puxa, a semente ela puxa da terra aquilo que ela tem. E nisso, ela pega os nutrientes e aí você ingere e adquire esses nutrientes. Só que o NPK, que é o nitrato, fósforo e potássio, que é o que eles colocam, é o suficiente para qualquer alimento crescer. Você vai consultar a tabela nutricional, por exemplo, de um morango. O morango tem cálcio, magnésio, manganês, sódio e potássio. Só que, se o solo for adubado somente com NPK, que é nitrato, fósforo e potássio, mesmo que você coma um morango, ele não vai ter as outras propriedades, os outros minerais, as outras vitaminas, por causa da monocultura. Porque, para que um alimento tenha todos os nutrientes necessários e indispensáveis à sua boa saúde, é necessário que o solo também seja adubado com os nutrientes necessários. E somente o NPK não vai te dar tudo aquilo que você precisa. É por isso que algumas pessoas dizem que os alimentos orgânicos são um pouco mais caros. Por qual motivo? Porque o solo é adubado com os nutrientes necessários. E aí, como é que fica? E os agricultores, eles não vão querer adubar o solo com todos os nutrientes, porque eles teriam que encarecer o alimento. E eles encarecendo, a compra ia diminuir, e isso não é lucrativo. Vocês entenderam por quê? Que somente comendo é impossível você adquirir todos os nutrientes necessários? Sem falar que o seu sistema imunológico, a base dele, ele é fortaleza. Para ele criar os anticorpos, para defender o seu corpo, é necessário nutrientes. Se ele não tem nutrientes, ele não vai conseguir criar os anticorpos. O seu corpo não criando os anticorpos, o seu sistema imunológico cai. E aí, as doenças aparecem. Pela medicina tradicional chinesa, o intestino é uma das fontes que são os probióticos, porque é impossível você ter saúde se você tiver uma flora intestinal baixa. E isso acontece o quê? Por uma baixa deficiência de nutrientes. Outro motivo, pelo qual somente comendo a gente não consegue, nós temos uma alta ingestão de alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, eles duram de seis meses a um ano. Eles dificilmente estragam. Eles têm uma alta taxa de conservantes, que é algo que o seu corpo não precisa. E sem falar que eles são baixos em nutrientes, que é a base da sua saúde. Os nutrientes são essenciais para que o seu corpo tenha condição de reagir e para que você tenha uma saúde elevada. Então, a alta ingestão de produtos industrializados, ela é uma das causas de existir muitas doenças aqui. Muitas doenças desde hoje. Quantas pessoas você conhece que não depende de alguma medicação para sobreviver, para ter uma vida um pouco mais nivelada? Pois é, uma das causas é a alta ingestão de alimentos industrializados. E um dos segredos aqui, o primeiro é o quê? É você ir para a cozinha. Você ingerir o que seja uma alimentação viva. O que é alimentação viva? Vou colocar de uma forma bem simplista aqui. Um biscoito recheado e uma cenoura. Qual dos dois tem vida? Logicamente a cenoura. Porque o biscoito recheado ali, apesar de ser uma delícia, ele está lotado de conservantes e não tem quase nenhum nutriente. Ao contrário de uma alimentação viva que estraga alimentos que são vivos. Então você tem que aprender a ir para a cozinha. E é uma coisa muito séria. Se você não tomar tempo para cuidar da sua saúde na cozinha, você vai ter que arrumar tempo para ir no médico, para tentar descobrir o que está acontecendo. E todo mundo sabe aí que a maioria das medicações resolve um problema. Por exemplo, os remédios para a pressão alta e para a pressão baixa, eles vão controlar a pressão, mas eles causam hipoglicemia, tontura, vertigem, pode causar desmaios, uso prolongado, dar descontrole da bexiga, e por aí vai, em média de uns 20 a 30 efeitos colaterais. E aí você começa a sofrer, você controla a sua pressão, mas começam a acontecer outros problemas, aí você volta no médico, e nisso o médico te passa uma outra medicação, e por aí você começa a entrar nesse ciclo. E por que será que não existe poucas pessoas que tomam mais de 10 medicamentos diferentes? Porque o princípio da medicação é, ela resolve um problema, mas ela prejudica o outro. O medicamento pode salvar vidas? Pode. Mas o uso prolongado dele, ele vai mais prejudicar. E aí? Como é que você sai disso? Bom, este aqui é o pilar 6, que é o pilar da suplementação. Eu tive que passar por cada um desses, para você entender que somente comer, é impossível. E aí eu me encontrei com a suplementação. E aqui eu vou te passar, os 5 suplementos essenciais, para se ter uma boa saúde. E o primeiro deles é, magnésio. E de preferência aqui, o dimalato. O magnésio, ele é responsável por mais de 300 reações enzimáticas. Vou contar alguns dos benefícios dele aqui. Ele ajuda no controle da pressão. Ele coloca o cálcio no osso. Ele eleva a resistência imunológica, em mais de 300%. E ele promove circulação sanguínea, porque o magnésio, ele pega o oxigênio e leva para dentro da célula. A célula, a gasolina da célula, é o oxigênio. Então o magnésio, ele faz esse trabalho. E isso aí, tem muitos outros benefícios, que eu precisaria de muitos vídeos, para discorrer todos os benefícios. O segundo suplemento, e mais essencial aqui, é ômega 3. Ômega 3, ele tem as propriedades do DHA e do EPA. O EPA é um anticoagulante, onde promove a circulação sanguínea. O DHA, ajuda na reconstrução dos neurônios do cérebro. Ele ajuda até mesmo, na prevenção do Alzheimer. Ele pode ser um potente auxiliar. O terceiro aqui, vitamina D3. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas tomam sol. E por falta dessa baixa exposição, as pessoas, elas diminuem a sua produção de hormônios, porque a vitamina D3, a exposição do sol, na medida adequada, no tempo adequado, sem o protetor solar, ela gera no homem testosterona, e na mulher, estrogênio e progesterona, regulando os níveis hormonais. Um dos fatores é... Agora, hoje em dia, nós trabalhamos o dia inteiro, trabalhamos em locais fechados. Chegamos de manhã, saímos à noite, não temos tempo pra tomar sol. Uma hora de almoço, prazo muito curto pra você almoçar, escovar o dente, tomar o sol e voltar, não dá. E aí? Bom, existe uma suplementação, que é a D3. Bom, a que eu faço uso é a D3 10.000 UI. Essa aqui eu faço uso. E ela manda... E um dos benefícios dela, ela é o maior antigripante do mundo. Baixo os níveis de D3, ocorre que a pessoa pega a gripe constantemente, resistência imunológica baixa, que era o meu caso. Ficava gripado constantemente, e hoje, há mais de 5 anos, não sei mais o que é isso. Então a D3, ela é outro fator fundamental. Outro aqui, coezima Q10. Pra quem não sabe, coezima Q10, ela é responsável pela ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a moeda de energia do seu corpo. E uma das funções dessa moeda é o quê? Regularização dos seus hormônios. Ela também te dá muita energia. Sabe aquelas pessoas que dormem a noite toda quando ela acorda cansado e não tem energia pra quase nada? Baixe os níveis de ATP ou de coezima Q10, que é algo que o seu corpo deveria produzir, mas por causa de todos os fatores que eu expliquei no vídeo aqui, o seu corpo para de produzir. E o último aqui, solução de Lugol. Criado em 1830 por um francês chamado Gerran Lugol, ele repõe os níveis de iodo na sua comida. Mas você pode me dizer, Denilson, o sal já vem iodado, sim, só que nosso corpo ele precisa de 1500mg de iodo diário. O sal, que já vem iodado, ele corresponde a 50mg. Então, onde estão as outras 1450? O iodo, pra você ter a ideia, ele é responsável pela apoptose. O que é isso? Diariamente no seu corpo, células crescem, nascem e morrem. E o que acontece? Quando uma célula está defeituosa ou uma célula cancerosa, ela entra em processo apoptótico. E isso é o processo normal. Só que quando você tem baixa de iodo, o que acontece? Essa célula não morre, ela fica lá. E ela pode virar uma célula cancerosa. Então, baixa deficiência de iodo, traz, pode ocasionar, acúmulo de células mortas. Inclusive, ela é uma das responsáveis por, rugas, pouca circulação no sangue, e ainda nós temos uma alta ingestão de cloro, de flúor, que diminui o iodo no seu corpo. cada um desses suplementos que eu te disse aqui, magnésio, anota aí, dimalato, ômega 3, vitamina D3, goezema Q10, e solução de Lugol, tudo isso aqui que eu te disse, são alimentos, são comida, coisas que você não consegue somente comendo. Você pode sobreviver, mas, se você não tiver esse que são os 5 principais, existem muitos outros, e aqui no canal do Denício Silva Saúde, você vai encontrar inúmeros vídeos a respeito desses assuntos, e você vai encontrar muita gente falando desses suplementos. Mas o que acontece? Esses são os 5 principais, que eu passei a me utilizar, que eu tenho na minha vida, e ele é um dos responsáveis por eu não ficar mais doente. E, se caso acontece do meu corpo adoecer, ou alguma bactéria ou vírus tentar invadir, o meu corpo ele resolve de forma rápida. Por quê? Todos esses suplementos que foram citados aqui, eles trabalham de forma sinérgica, uns com os outros. Então o que acontece? Isso eleva a sua resistência imunológica. Então o seu corpo de prontidão, e de forma rápida, ele consegue eliminar qualquer vírus, bactéria ou doença, que tente se alojar no seu corpo. Bem, este aqui foi o vídeo, foi o sexto pilar. Assista os outros se você não assistiu, e vamos para o sétimo e último pilar, que vai ser um dos próximos vídeos aqui no canal. E para você não perder nenhuma novidade, se inscreve no canal aqui, ative as notificações. Quer saber mais sobre saúde? Compartilhe isso para os seus familiares, para os seus amigos, para quem está buscando saúde, porque saúde é uma escolha. Eu posso te dizer, eu vivi 32 anos da minha vida dependendo de medicações. E para mim era normal. Até que eu consegui, que eu encontrei todas essas substâncias que fazem com que a minha saúde fosse elevada. E esse aqui é um dos pilares. Cada pilar, eu trato de forma separada o que vai elevar a sua resistência imunológica para que você desbloqueie a sua saúde. Quando você junta tudo isso aqui, você automaticamente, a sua saúde vai se elevar. E, se você não tem tempo de acompanhar no YouTube, você pode acompanhar no canal do Telegram. Na descrição do vídeo aqui, você vai encontrar um convite especial para você participar do nosso grupo. e lá você vai ter tudo na sequência, sem perder nenhuma novidade do canal aqui. Então, você quer saúde? Isso é uma escolha. Como eu te disse, eu passei mais de 32 anos da minha vida acostumado a ser tal ação em que eu estava. E hoje, há mais de 5 anos, eu não fico doente. Dificilmente. E se acontece, o meu corpo se recupera rápido. E eu tenho algo para te falar aqui. Que se eu conseguir isso, se por 32 anos da minha vida eu passei por isso, e eu conseguir reverter esse quadro, você também pode. Sabe o que vai ser essencial para isso? Mudança. Nós estamos num mundo aí que o tempo todo muda. E se você não mudar, você fica para trás. Então, vou deixar um versículo aqui, Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, com este mundo, mas renove, renove o seu entendimento. Ou seja, não seja o mesmo. Não pense da mesma forma. E foi assim que eu adquiri a saúde que eu tenho hoje. E se eu conseguir, você também consegue. Saúde é para você. mas ninguém pode obrigar a ter saúde. Ninguém pode dar saúde, nem eu. O que eu tenho aqui são as informações que você vai pegar, vai levar para um profissional de saúde e você vai experimentar o melhor desta terra. Porque isso é para você. Isso é uma decisão sua. Se eu te falar que foi fácil, não, não foi fácil. Mas eu fui mudando aos poucos. Eu fui praticando a regra de 1%. Que 1% todo dia eu procuro melhorar 1%. E hoje estou aqui 5 anos sem doença. Que Jesus te abençoe poderosamente. Que a saúde que eu tenho você possa ter dobrado. E que mais do que isso, além de ter saúde, que você possa levar essa informação para outras pessoas, compartilhe esse vídeo aqui para a quem você deseja saúde. Que Jesus te abençoe poderosamente. E aqui foi mais um Denilson Silva Saúde. Da minha vida para a sua vida. Saúde, isso é para você, tá? Mas só você pode decidir. Até mais e um forte abraço.